1, 2, 3 Seus olhos, seu olhar Seu suspiro, não fala Um encanto pode estar Um encanto pode estar Na estrela educada Na estrela educada Só por hoje quero estar Só por hoje quero estar Sua noite fala Sua noite fala Lorena dos meus olhos Eu quero te falar Seus olhos, seus olhos Eu quero te falar O silêncio e o majestu do sonho Ao pensar, ao pensar Ignora e pode acreditar Ignora e pode acreditar Orelha dos meus olhos Orelha dos meus olhos Eu quero te falar O silêncio e o majestu do sonho O silêncio e o majestu do sonho E de bens Solo Solo Imagina Imagina O silêncio e o 14